Fernando Franciscini, que é líder do Partido Solidariedade, nosso companheiro lá do Estado do Paraná. Cumprimento o deputado Zakarov, presidindo a nossa sessão. Em nome de quem cumprimento todos os deputados aqui presentes. Cumprimentando o querido pastor Pascoal Piragini, nosso pastor, na amada cidade de Curitiba, onde congregamos. Cumprimento todos os irmãos batistas e trago o abraço e o apoio pelo centenário da nossa querida Primeira Igreja Batista de Curitiba, do meu pastor, o pastor Wagner Gabi, da Assembleia de Deus de Curitiba, do bispo Cirino Ferro, da Igreja Sara, nossa terra, que também pede que lhe traga um abraço e um parabéns a todos os irmãos batistas de todo o país. Eu, até poucos anos atrás, exerci o meu ofício de delegado da Polícia Federal. Minha função era coordenar grandes operações na Polícia Federal, entre elas a coordenação de grandes prisões, como o do Rã Carlos Abadia, o Colombiano, o Fernandinho Beramar. E um dia eu me converti, e foi numa igreja batista, a Batista do Calvário, aqui de Sobradinho, que eu vim dar a minha colaboração, com certeza, para algo mais que eu poderia fazer, talvez pela vida de várias pessoas, principalmente na área das drogas, da violência. E lá que o pastor Piragini conhecia o trabalho da Igreja Batista, em Curitiba, quando voltei à cidade, e nós montamos, com o apoio de todos os irmãos das igrejas, tanto a igreja católica como as igrejas evangélicas, a primeira secretaria antidrogas numa capital do país, cuja função principal era ser a mão amiga, a mão que ajudava as casas de recuperação a salvar a vida de meninos e meninas, como aqueles que apareceram no programa ontem de reportagem da Rede Globo, nas cracolândias do país, como também aquela que faz prevenção, nas igrejas, nas ruas, nas escolas, fazendo com que aqueles noventa e poucos por cento dos meninos e meninas, que ainda não usaram drogas e não caíram no mundo do crime e da violência, possam receber informações e possam estar longe dessa violência, dessa criminalidade que assola o nosso país. Mas queria registrar o trabalho social que a Igreja Batista de Curitiba realiza, o trabalho de apoio, estive em casas de recuperação apoiadas pela Igreja Batista com o pastor Piragini, e eu sei que hoje a igreja, a primeira Igreja Batista de Curitiba, é uma igreja que tem representação internacional, pela voz, deputado Zakharov, que o pastor Piragini hoje tem de importância, de relevância em todo o país, e o pastor que comanda as ovelhas e o rebanho como esse, abençoado, que tem uma liderança nacional frente à Igreja, com certeza são abençoados. Eu aproveito, em nome do nosso partido Solidariedade, é um partido que tem 24 deputados federais, o qual eu lidero aqui na Câmara, para dar os parabéns à nossa Igreja Batista, colocar as portas abertas desses deputados federais, para que possamos cada vez mais apoiar as igrejas batistas de todo o Brasil, e sei que nós temos o presidente da Convenção Nacional das Igrejas Batistas, e várias lideranças, homens e mulheres de bem, e nós queremos dar a nossa colaboração, independente da religião desses deputados federais, mas sabendo que o Deus que nós temos acima de todos nós, independente da nossa religião, é o mesmo, é o Deus que salva, que cura e que cuida da vida de cada um. Deus abençoe a todos, parabéns e vida longa à Primeira Igreja Batista de Curitiba. Parabéns, pastor Pascoal Piragini.